Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Going Medieval. Pessoal, eu queria mostrar aqui pra vocês, eu passei umas horas aí reajustando e refazendo o modelo aqui da nossa... Era uma catedral, mas depois eu acabei indo pro mosteiro. Enfim, problemas. O jogo não tem tanta personalização assim pra decorações e arquitetura, então infelizmente nunca dá pra deixar com aquela aparência que eu queria colocar. A princípio. Então eu tentei várias coisas, eu... Bom, tentei fazer um telhado também que subia aqui reto e aí continuava lá em cima e descia ali. Deu pra fazer, mas ficou meio parecendo New Age, meio esquisitão e aí eu não gostei do resultado, acabei desfazendo tudo. E aí eu fui fazer uma coisa diferente e eu descobri que pra você fazer o telhado, obviamente, eu descobri, não, não, é redescobrir que você precisa ter um suporte. Só que eu descobri uma coisa interessante, pessoal. Se vocês forem ver aqui embaixo, eu não tenho uma muralha, né? Não tenho muros aqui embaixo segurando aqueles muros lá de cima, que foi até um teste que eu fiz. E aí, o que isso significa? Significa que dá pra você colocar um muro em cima dessas vigas aqui e abre muito, né, construção. Então o que eu precisei fazer? Pra conseguir construir as coisas nos lugares que eu queria, eu precisei então fazer, né, umas colunas aqui. Porque uma não pode passar por cima da outra, você não pode passar uma daqui pra cá e aí depois passar qualquer uma nessa direção, porque aí você vai passar por cima daquela que já tá aqui no canto. Então o que você faz? Você faz pra fazer um T ou qualquer outra coisa, você basicamente tem que vir aqui, ó, e fazer uma coluna no meio, pra poder passar pra lá e pra cá e pra lá e aí continuar indo pra lá. Inclusive, eu não tenho certeza, mas talvez esteja falando. Bom, talvez não, mas em todo caso, a gente pode colocar aqui até pra mostrar, né? Então dá pra colocar nesse sentido aqui também, né, a estrutura toda. E obviamente, né, vai ficar um pouco mais resistente e tal. Se eu quisesse fazer alguma coisa no meio, por exemplo, né, eu não posso colocar. Por quê? Porque você vai tentar atropelar, ó, tá vendo? Essas aqui no meio e não vai dar. Então o que eu teria que fazer? Se eu quero fazer daqui até aqui, eu tenho que botar, então, um pilar ali, aí você conecta aqui, 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 aqui e ali pro outro lado. Enfim, mais ou menos essa aí a ideia, certo? Então, mais ou menos isso aí que eu queria mostrar pra vocês. E eu deixei ele meio incompleto, porque eu queria mostrar algumas coisas, né? Primeiro aqui, a nossa parte aqui subterrânea e tal, vai, né, pode ser, bom, pode ser várias coisas. Inclusive, o monastério seria bem temático a gente fazer aí cerveja, álcool, o que quer que seja, alquimia também poderia, né, ser feita aqui embaixo, acho que faria bastante sentido, certo? Então, seriam possibilidades. Mas, enfim, né, aqui a gente talvez escreva livros, né, provavelmente vai fazer aqui, né, escrever os livros e tal, a oficina aqui, certo? Aqui em cima, botei uma caminha, aí uma escada, você sobe. E subindo aqui em cima, pessoal, tem um problema, e não tinha nenhum lugar que eu pudesse colocar que ficasse interno. Então, vai ter duas portas, você sai direto numa porta, um dia vocês vão ver. E aí, você tem que entrar aqui, né, se quiser usar essa casinha aqui por algum motivo. Mas, enfim, mais uma decoração mesmo, é pro pessoal subir aqui, então tem duas portas ali em cima, certo? E, ó, aqui atrás, como eu deixei, eu acho que ficou bem legal, gostaria de botar, tipo, umas portinhas, o pessoal passar aqui, né, tipo uma varandinha esquisitona. Eu acho que ficou daorinha, vai ficar da hora. Isso aqui lembra um pouco a arquitetura gótica, não sei se eu vou ter que fazer um escadão pra subir em cada um deles pra, né, terminar a construção ou não, a gente vai ver aí no final. Mas, infelizmente, não tinha nenhuma ponta pra gente colocar toda decorada, ornamentada, então vai ter que ficar assim mesmo, certo? Então, é basicamente isso aí. E eu vou colocar agora, só pra finalizar aqui com vocês, né, um telhado, então, central de calcário, basicamente. Você vai vir aqui, e você vai vir aqui, sinceramente, tanto faz. Mas, você pode vir até aqui, e depois você pode concluir aí, né, a zoeira mais ou menos aqui. Bom, assim, certo? E assim. Isso, constrói errado no último. Maravilha. Maravilha. Tá, você faz daqui. Até aqui. Certo? Então, ele vai, basicamente, fazer esse sentido aqui, pra concluir a construção. E no finalzinho, eu gostaria de fazer, então, aqui um pouco de barro. E aí, eu tentei algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, era um, dois, três, quatro, cinco. Esse aqui é o menorzinho que tem. Então, a gente pode fazer... Eu vou fazer os menorzinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Eu vou fazer assim também. E no final aqui, a gente dá um pulão. Pra dar um pouco de irregularidade. Eu acho que ficou legal assim, porque é a única forma que a gente tem de controlar a altura. Se eu não me engano, cinco é o menor que tem, né? Então, se liga. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos fazer. Dois, três, ele cresce. Quatro, cinco, ele continua do mesmo tamanho. Seis, ele vai crescer de novo. Então, é a forma que eu encontrei de a gente controlar a altura aí. Então, basicamente, a gente vem aqui. Três, quatro, cinco. Puxa aí. Também. Certo? Então, mais cinco aqui. E aí, aqui, ele pode ir lá, pular até o final. Basicamente é isso. Certo? Então, eu queria completar aqui com vocês. Eu tentei fazer um negócio retão pra assinar tal. Eu não gostei do resultado. Desfiz tudo. Vou deixar assim. E uma hora a gente vai concluir essa construção. Espero que vocês gostem aí do resultado final. A gente tá colocando ainda mais umas janelas e tal. Ainda vai ter que fazer bastante coisa. O ataque inimigo está vindo, né? Na verdade, tá tocando duas músicas aqui. Tá tal. Tum, 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 tum. E começou a tocar o pli-li-li-li. Então, é. Três, barerês, estamos aqui. Nos preparando para a treta. Inclusive, se puder aí, aproveita e já mata esse bicho aqui. Pronto. Resolvido. Certo? Os animais. Os animais. É, os animais estão vindo agora também. A gente vai dar um pau neles aí. Vamos lá, então, pessoal. Acho que não vai ser difícil. Eu não sei que lado eles vão vir. Assim, passar por aqui eles vão. Quero saber o que eles vão fazer. Aproveitando agora que não tem uma entrada fácil. Provavelmente eles vão morrer. Uma morte horrível, vou falar a verdade. Mas tudo bem. Deixa aí. Archers! Ó, morreu! Eles recuaram. E morreu mais um. Boa! Olha, tô gostando. Quer dizer que a IA tem sinal de vida, é isso? Eles acharam que era perigoso aqui e agora estão tentando uma outra rota. Interessante! Se a IA já tem esse tipo de programação, eu acho que a gente pode esperar alguma coisa mais interessante aí, talvez no futuro, hein, pessoal? Bom sinal. Obviamente, né? O jogo tá em early access, tá faltando muita coisa. Mas é um bom sinal, né? Que num estado tão inicial assim, ele já tenha um tipo de coisa, um tipo de preocupação assim. Aparentemente, você tá indo pra lá de vez? Yep! Você tá indo pra lá de vez. A gente vai então tentar vir aqui. Tentar passar na frente deles e tentar atirar lá por cima. E vocês? Eu estava na dúvida se vocês iam precisar lutar. Eu sei que tá faltando escudo ainda e tal, mas... Whatever. Não vai ter tanta necessidade. Eu acho! Caramba, os carinhas são rápidos, hein? Rapidinho! Rapidinho! Eles vão vir aqui e vão tentar... Tentar não, eles vão quebrar aquilo lá com uma certa facilidade, eu acho. Ou não. Então, tô tentando quebrar, beleza. Vai, bate aí com o range. Ó, faz sentido, né? Tem a grade ali, o cara vai lá e cutuca a cabeça do maluco. Muito bom, né? Pela grade, faz todo sentido. Vem cá. Vai atirando. Vai atirando. Principalmente nos que não tem armadura. Tem mais alguém, não. Arma de uma mão, uma mão. Hilbert, você tá mais ou menos aqui. Aqui eu tô mais ou menos ali também. Poderia sair. A dor e tal. Ó, estão tentando me acertar, hein? Aí não. Vai lá na frente. Levei uma pancadinha, tudo bem. Tum, tum, tum. Tá vindo outro. Não tem problema não. Eu já tanquei bastante, eu acho, talvez. Certo? Deixa eu pegar o meu carinha aqui e sair daqui. Vai lá, Hilbert. Sua vez. E ó, flecha com mente solta ali em cima. Certo? Beleza. Vocês podem aí voltar. Não, na verdade vocês finalizam aí. Bom, aparentemente já matou, né? Certo? Terminamos aqui, então. Pode soltar. Pode novamente permitir aí. Uma coisa que você pode fazer, aparentemente, é você pode deixar os corpos, né, soltos. Que uma hora eu acho que ele desfaz. Mas eu acho que o jogo não tem um sistema ainda de doença nem nada do tipo, né? Então, se você deixar os corpos aí a céu aberto, imagino que não deve ter nenhum problema atualmente, né? Mas se você tá vendo esse vídeo no futuro aí, então pode ser que as informações não estejam corretas, né? Pode ser que muita coisa já tenha mudado. Outra coisa que eu tava mostrando aqui pra vocês, né? Quando eu quebrei aqui as coisas pra fazer as colunas, eu acabei destruindo muito do que já tava concluído, infelizmente. Então, a gente vai ter que reconstruir aqui rapidão uma partezinha, né? Eu gostaria de fazer de outro material, pra falar a verdade. Porque isso aqui não é uma área essencial. Mas, como, né, a gente já começou do negócio. Então, vamos terminar o negócio aí, fazer aí essa porcaria toda, certo? Então, é isso. E aí, no futuro, a gente pode até usar essa área interna, né, pra alguma outra coisa. Sim, vai faltar. Até os materiais, infelizmente. Então, deixa aí pegando mais barro. Bom, barro tem, né? Inclusive, se for fazer... Cara, eu vou fazer mais um, dane-se. Gato berrando. Vai lá, gato. Vai na fezes. Tá, você faz um desse. Eu vou precisar, provavelmente, de mais um desse aqui também. Então, prepara aí. 70 calcário. É, basicamente, um bloco de calcário inteiro, né, destruído. Enfiado ali na construção. Bom, não tem jeito. Deixa aí, pão destruindo. E vamos preparando ali também o negócio, né? São vários, vários blocos que a gente vai precisar. O calcário a gente pega ali, Nael. Inclusive, já tá pegando bastante. Agora aqui... Deixa eu dar uma olhada. Bom, eu acho que eu não vou precisar de mais barro. Mas, se precisar... Já vai minerando ali, já vai preparando. Já vai construindo ali também, se possível. Certo? Deixa aí o pessoal também terminando de construir. E aí, eu acho que vai terminar essa... Não sei se belíssima construção. Mas é uma construção que eu achei legal, pessoal. Achei que vai ficar bem, bem legal sim. Certo? Então, deixa o pessoal aí terminar. Se puder também, ó... Cortar um pouco de... Bom, madeira já tem cortado ali, né? Acho que não vai ter... Tem uma necessidade imediata. O viado que a gente matou também... Opa! Coisa aqui. Se tiver alguma coisa que presta, faz favor. Podem pegar. Certo? Aparentemente, meu carinha está ferido. E ninguém está ligando para isso. Vai lá, Zílio. Para nós. Então, a sopa... Oh! Tem gente aqui parada. Beleza. Pessoal, vamos lá. Vai. Agora que a gente já lutou contra os negócios e tal. O carinha que a gente salvou aqui, que era o Willen, vai então se chamar. Cheio aqui. Tussa. Beleza. Vai colocar? Tá. Então, está tudo pronto. Está todo mundo feliz. Está todo mundo funcional. E, deixa eu ver pesquisas. Tem aqui... Eu estou ligado que os arcos, né? Eles dão dano legal, como deveriam. Certo? Mas eu acho que as bestas nesse jogo devem ter mais penetração de armadura. Imagina. Posso estar errado? Posso. Posso. Espadas também, né? O montante é uma arma de duas mãos. Então, imagino que as armas de uma mão mais forte devem ser os machados e as massas. Imagino que essa aqui é mais dano, essa aqui é mais penetração de armadura. Mas posso estar errado também. Então, vou pegar o machado aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer um que presta ali. Ainda está fazendo as nossas cotas de malha e tal. Então, deixa lá produzindo. Vai valer a pena. Eu acho. Eu espero. Enfim, vai ser necessário, de qualquer forma. Estão fazendo aqui na nossa plantação de madeira. Apesar daqui, eu não sei. Eu não estou sentindo se vai precisar realmente plantar madeira ali. Eu vou falar bem a verdade para vocês. Assim, a gente pode plantar umas árvores de vez em quando, né? Mas eu não sei se vai ser necessário fazer alguma coisa assim. Eu tenho bloco de calcário. Tenho. Tem bastante tijolo de calcário, entre aspas, sobrando. Sendo assim, deixa eu fazer aqui um negócio que o pessoal está pedindo aí há muito tempo. Que é... Aqui uma ruazinha. Certo? Outra aqui. E a gente puxa esse negócio aqui também. Isso aqui, finalmente, a gente vai destruir. Fazer uma pira num lugar mais isolado. Certo? Então... O que a gente fez ali no meio do mapa, no começo do mapa mesmo. Então, dá uma pira mais para cima ali. Sem pressa. Entrou aí. Faz o negócio aí. E a gente vai fazer, então, umas coazinhas. Por que eu estou usando, então, o bloco de calcário? Velocidade de travessia é 120%. Os dois blocos, tijolo e calcário, aí, tem 120%. São os únicos que têm um valor tão alto. E, assim, sinceramente, eu não sei se os outros blocos deixam você mais rápido ou mais lento. Eu imagino que todos devem ou deveriam te deixar mais rápido. Mas eu não tenho garantia, porque na minha cabeça, 100% seria o normal. Não faz sentido. 100% normal, sem alterações. Só que tem bloco... Opa! Só que tem bloco e tem menos 100%. Então, quase todos, na verdade. Até esse aqui de calcário normal, 95%. 95%. Esse aqui, 100%. Eu não sei dizer, né, se ele é realmente mais rápido ou não. Então, enfim, gato berrando ali, faz parte da vida. Deixa esse negócio aqui. Deixa eu ver, a gente vai descer aqui. Tá. Faz assim, mais ou menos. Dá uma ruazinha ali no canto. Sendo assim, aqui na descida, provavelmente faria isso. Desce aí, vai lá. Beleza? Então, tem uma certa simetria aqui nas ruas ainda, né? Estamos tentando manter ela. Aí você vem pra cá, pra cá. E aí, aqui, né, a gente poderia fazer a... Talvez a rua da igreja faça maior. Talvez não, né? Mas é normal mesmo. Bom, faz assim. Três. E tentar fazer um negócio aqui mais pra cima. E aí, a gente, né, dá uma volta ali por cima. Só que sendo assim, a gente vai ter que, né, passar por cima da escavação. E eu não sei se é ideal. Na real, não sei se eu tenho alternativa, viu, pessoal? Vou falar bem a verdade pra vocês. É porque a gente vai passar, cara. Tá inconsciente? Deve ter esquecido algum... É, você que ficou, né, de pé o tempo todo, tá? Por exemplo, a gente vem pra cá. Aparentemente, dá pra construir aqui de boas. Certo? E aí, dá pra passar aqui por cima de boas, né? Conforme a gente for escavuscando aqui, vai piorar um pouco a situação. Bom, deixa aí, né? Deixa aí. Importante que tá funcional. A gente precisa desse lugar aqui pra escavuscar e tá tudo certo. Na parte da muralha. Pra gente poder andar e tal. Importante. Apesar que a gente normalmente andar é por cima dela, eu acho. Então, seria mais um negócio a gente fazer lá por cima. Mas, enfim. Traz aí os bagulhacos. Daqui até ali. Que também, em teoria, teria uma pontezinha pra fazer. Na verdade, você desce. Você desce e depois você sobe. Certo. Desce aqui. Enquanto fica assim. Certo? E aí você sobe. Conecta aqui. E vai ser isso. Certo? Lá no canto escuso. Normalmente, a gente coloca. Tile do canto. Então, a gente já vai preparar aqui pra, né? Quando o dia que eu refizer esse negócio. C. Pronto. Já prepara aí. Aí, vamos lá. Vamos ver se esse negócio realmente vai, né? Aumentar a velocidade das pessoas. Ou não. Se ele aumentar a velocidade das pessoas. Imagino que a produção aqui, em geral, vai ficar mais rápida. Faltou? Faltou. Faltou lá atrás também, né? Como que a gente chega aqui nessas casas? Provavelmente, então, uma rua. Certo? Que vem mais ou menos daqui. Vai descendo. Talvez mais pra cá. Provavelmente, eu vou fazer esse negócio pra cá. Aí, esse aqui, bloco. Eu ia fazer de piso de barro. Mas, né? Tá. Barro tá mais chato de fazer. Então, vamos fazer esse negócio assim. Certo. Esse aqui é o piso de calcário normal. Estabilidade 4. É esse? É. É o mesmo tipo. Não sei se deveria ser o mesmo tipo. Mas, é o mesmo tipo. Talvez eu devesse trocar esse negócio aqui por barro. Com barro vai ficar feio, né? Bom. Conecta aí mesmo. De certa forma, tem um certo charme você conectar aqui. E fazer de conta que é tipo um calçadão conectado. Certo? Mais ou menos isso que eu queria fazer. E aí, aqui, a gente pode descer. Bom. De enquanto, eu não vou fazer muita coisa aqui. Só vamos fazer essa conexão. E vem aqui pro lado. Beleza? Meu amigo. Sua porta é bem... Bem... Beco, hein? Bem, bem beco. Tá bom. Faz assim e tá ótimo. Bem beco. Bem beco. Mas tudo bem. Faz aí. Deixa as conexões. Ó, eu notei que o bichinho chegou aqui e ligou o Sonic. Ou o Sonic. Whatever. Enfim. Né? Eu acho que eles estão andando mais rápido. Vamos ver se eles usam mais, né? Também essas... Essas ruasinhas aí. Agora que a gente ainda construiu elas. Vamos ver se eles... Né? Vamos fazer mais uso delas. Deixa aqui uns furos também pra poderem passar aqui e construir o restante que tá faltando. Aqui também, se possível, eu gostaria de priorizar essa construção pra gente poder fazer aí os outros materiais. Você também prioriza a produção. Push. Então, deixa parado o Whirlian também. Ó, prioriza essa produção aqui. Depois você vê os outros negócios. Certo? Esse aqui, ó. Produção faz sempre. Um deles sempre... Um pelo menos, né? Sempre, sempre, sempre fazendo aí. Sempre ligado. Porque a gente vai precisar de muito, muito tijolo de barro. Então, deixa aí produzindo. Isso aqui, na real, vai gastar bastante, mas não tanto assim. Acho que é dois por tijolo. A gente tinha uns quinhentos. Então, em teoria, daria pra fazer uns duzentos e pouco. É, talvez gaste tudo, mas, né? Depois a gente produz mais e tá valendo aí. Iris, bariris. Iris, bariris. Deixa eu ver. Tem coisa ali pra fazer. Tem. A gente também pode escavuscar internamente pra não zoar mais nossa... Aqui, ó. Calcário, por exemplo. A gente pode pegar aqui. Barro e tal. Enfim, se não zoar a nossa paisagem, é perfeitamente possível a gente continuar aqui por baixo. Sem fazer nenhum grande estrago. Inclusive, ouro. Quatrocentos. Uau. Anda, vê aí. Deixa produzindo aí ouro e tal. Beleza. Eu vi esse bagulho acabando. Prioriza aí, filho. Priorize. Aparentemente, não, né? Tá. Tá. Aparentemente, já tem gente aqui. Fuso, se puder. Prioriza aqui. E você tem alguém aqui. Ô, caramba. Não, né? Por favor, cancela. Participação especial do Gato Gagá. Vou fazer aqui uma zona também, pessoal. De plantio. Stock. Não, não é estoque, meu amigo. De jeito nenhum que não é estoque. Campos. De linho, cenoura. Beterrabas. Qual que produz mais? 19, 20. Beterrabas, talvez? Faz aí umas beterrabas, vai. Anda, vê aí. Que, né? Tá faltando um pouco aí de plantas, né? Plantações e tal. Deixa produzindo aí. Cevada ali também, né? Já tá plantando. Então, logo, logo vai terminar também. E vamos ver agora, pessoal. No dia seguinte, né? Muito provavelmente a gente vai ver, então, quais são os caminhos que eles vão tomar, né? Que provavelmente vão ser mais eficientes aí, né? Pra descer e tal. Com, né? Uma parte aí das nossas ruas concluídas. Espero que fique mais eficiente, né? Porque se o cara falar, ah, aqui é mais rápido. Ele vem pelo cantinho aqui, não vai ajudar muito, né? Mas, ó, pessoal. Então, estão indo ali comer, certo? Inclusive, prioriza aqui a produção antes de fazer isso. E aí, saindo de lá de dentro. Pelo menos, eles estão usando a mesa. Tá, eles estão usando, ó. Em grande parte aqui, tá vendo? Essas ruasinhas. Bom, aqui ele desviou, mas faz sentido, né? Porque ainda não tá concluído ali. Então, faz todo sentido que ele pegue um caminho mais rápido, aparentemente. E aqui, o pessoal tá fazendo entretenimento. Também faz sentido. Aí, troca aí. Entende aí essa bugiganga. Anda a ver. Tijolos infinitos, que a gente vai precisar. De muito tijolo pra fechar essa produção. Então, deixa concluir aí. Depois a gente vê aqui em cima. Inclusive, não, ouro e tal. Estão pegando lá embaixo. Depois a gente fecha esse lugar. Inclusive, não adianta eu deixar ele aberto assim. Se tiver faltando, né? A porcaria aqui. Vamos deixar piso de palha. Porque eu vou botar... Depois eu vou colocar um pilar por cima e vai sumir. Então, só pra fazer rapidão aqui. Deixa esse piso de palha aí. Depois a gente vê. Aparentemente, acho que já foi lá buscar. Boa. Boa, Foz. Termina aí o negócio. E agora prioriza esta produção também. Falando nisso, tem... Como é que tá aqui dentro? Bastante. Cara, é infinito. Graveto, você tá ligado que parece que é a matéria-prima infinita, né? Pessoas, eles nunca vão ficar sem graveto nesse negócio. Deixa eu piso no chão. Se possível, faz aí a produção. Boa. A letra aqui também tá construindo outro negócio. Boa também. Se quiser terminar aqui também, manda ver. Já vai precisar. Ó, as janelas estão sendo feitas já. Perfeito. Deixa eu ver se tá faltando alguma. Duas, duas, duas. Aqui, eu acho que eles também estão fazendo aqui. Piso. Peraí, peraí, peraí. Faltou? Parede, parede, parede. Sim. Faltou uma. Faz aí direito. Certo? Pessoal, a mágica já está acontecendo. Tô notando aqui, olha só. Tá todo mundo usando as ruazinhas, né? Pra se mover muito mais rápido aí pela nossa vila. O que tá bem melhor agora. Deixa eu abrir as janelas aqui, que eu acho que fica mais legal. Agora lá vai ter um mutirão aqui de abrir janela. Todo mundo vai correr pra tudo quanto é lado, abrindo aí um monte de janelas. Ó lá. Abriu mais uma. Certo, abriu lá em cima agora também. Enfim, né? Vai ficar muito mais bonito agora também, né? Com as janelas abertas, vendo um pouquinho aí da parte interior das casinhas e tal. Oficinas e tal. Muito bom. Tem algum animal dando sopa? Mais ou menos. Mais ou menos. Dá pra deixar esses bichos aqui. Talvez, né? Caçar eles aí enquanto ainda dá. Ver se tem mais algum aqui. Não, tem uns caras ali e tal. Tá. Eu também ajustei aqui, pessoal, a parte de derreter armas. Aparentemente estava com um problema. Que, na verdade, as armas que eu estava derretendo estavam muito pra baixo, né? Então ele primeiro estava fazendo as barras pra depois que ele derreter a arma. E aí não fica muito bom. Então a gente mudou aí a prioridade. Botou aí o derreter mais pra cima. E, peraí. Ó, tá vendo? Aparentemente tá pegando lá. Fui lá buscar a arma lá na PQP pra derreter. Finalmente acabamos aqui também com os blocos aí de calcário. Então, né? Muito, muito calcário que a gente precisa. Inclusive eu acho que acabou de vez até com calcário mesmo, velho. Deixa eu ver aqui. Calcários. Tem aqui, ó. Tem bastante pra pegar ainda. Bastante mesmo. Então dá pra fazer um negócio legal. Vamos lá fazer isso. Lembrando, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Vai que a gente desaba alguma coisa em cima. Inclusive tinha, né? Um... Tinha como você tentar tombar muro, quebrar muro, cavando por baixo. Não sei quanto era eficiente esse negócio. Mas que tinha esse tipo de coisa aí, aparentemente tinha também, né? Coisas estranhas que a gente vê. Obviamente, né? Bom, arma de cerco meio que, historicamente, não era... Ah, vou derrubar seu muro com erro e BR passado. É porque se você atira um monte de pedra no muro e desaba o muro, o que fica no lugar? Escumbros, né? Eles não vão desespawnar como fazem em jogos, né? Que as coisas somem e o caminho fica limpo. Isso não existe. Então não adianta muito você atirar no muro com arma de cerco. Talvez canhão até, né? Mude um pouco a situação. Mas, né? Catapultal, normalmente você tá atirando pra dentro ali, causando estrago, matando gente. Você nunca sabe o que vai acontecer, né? Às vezes você tá de boa assim, pum! Cai uma pedregulha ali, destrói sua casa, cai na sua cabeça. Vai saber, né? Mas pra infernizar mesmo o pessoal lá dentro. E torcer pra que eles se rendam logo, né? Porque atacar fortificações... Último caso. A maioria dos sigos eram mais tédio. Você cerca a cidade, não deixa ninguém comer. Taca umas vacas doentes ali no meio. E, basicamente, espera. Espera até o pessoal cansar. Falar, ah, me rendo. Se não vier reforço nem nada. Inclusive, muitos castelos e tal tinham guarnições muito, muito, muito pequenas. É engraçado, né? A gente fica imaginando um negócio bem diferente da realidade. Mas, enfim. Coisas. Coisas medivais. Bom. Aparentemente, bastante calcário ali que a gente vai ter que minerar, certo? Inclusive, parece que já foi um pedregulho aqui de calcário. Nossa. Já mesmo. Já mesmo. Calcário aqui também. Esse aqui. Tá, ainda dá pra pegar aqui. Também. Caramba, vai faltar. Eu acho que calcário. E logo, logo a gente vai ter que fazer uma descida, talvez. Uma descida aqui também. Talvez, né? Vai fazer uma descida. E depois a gente vê ali aqui embaixo o que vai fazer. Mas, a princípio é isso. Mais um pouco de calcário lá na frente pra minerar também. Plus. E vai. Vai preparando aí. Porque a gente vai ter muito bloco ainda pra fazer. Esses aqui também de argila a gente também vai precisar, né? Um pouco mais. A argila tem mais ou menos aqui. Tem mais pra baixo também? Tem, né? Fiquei cavando. Qualquer coisa a gente fecha depois tudo aqui. Tá tudo certo. Faz de conta que é uma pracinha, alguma coisa aí. Tá tudo certo. A gente finge que nunca teve nenhuma escavação na área. Ó, pessoal. A construção aqui tá já progredindo bastante. Ainda falta ali, né? Mais um andar lá em cima. Que vai precisar de bastante tijolo, inclusive. Pra fazer esses merlões aí. Certo? O telhado também tá quase concluindo aí. Infelizmente não deu pra dar uma baixada. Eu gostaria de fazer um negócio encaixar se fizesse um negócio meio redondo. Infelizmente não tem telhado redondo. Nem arredondado no jogo. Certo? Então a gente não vai ter como fazer do jeito perfeitinho. Mas, do jeito, né? Com as ferramentas possíveis. A gente fez aí, né? O monastério. Na verdade era uma catedral que eu tinha em mente. Mas depois eu vi aí os modelos de catedral online e tal. Tentei fazer alguma coisa parecida. Mas não ficou exatamente, né? Um negócio bem grandioso. Cheio de ornamentos pra todo lado. Aí eu procurei monastérios. Monastérios dariam pra fazer um pouco mais, né? Tinha vários exemplos ali que dariam pra fazer mais parecido. Mas muitos deles também tinham estruturas arredondadas. Principalmente essa torrinha que eu imaginei aqui atrás. Imaginei um negócio arredondado, né? Com um telhadinho redondo também. Fazendo um cone pra cima. Sei lá, uma cruzinha. Alguma coisa em cima. Infelizmente. Também não dá pra fazer no jogo. Então a gente fez, né? Improvisou. Fez um negócio aí meio militar. Fala que é uma religião nova aí. Nova não, né? Do mundo deles aí. Onde é um pouco mais militar. Então, né? O símbolo religioso. À vez da cruzinha em cima. Seria uma casinha. Uma fortificação. Alguma coisa do tipo. Faria algum sentido, né? Dá pra você encarar dessa forma aí. O telhadinho aqui também. Logo, logo vai ser construído também. Um pouco de madeira vai ser entregue. Mais um pouco ali também. Terminando. Logo, logo a gente traz aí mais calcário. Inclusive, calcário. A gente pegou um monte, né, filho? Pegou um monte. Se quiser, dá pra descer aqui embaixo. E pegar o restante. Vou ter aqui. Vida. Pegar ali o restante. Eu acho que vai ficar bom. Deixa eu ver se ainda tem madeira jogada. Um pouco de madeira jogada, né? Mas podia ter mais. Corta aí mais um pouco de árvore. Vai saber se vai precisar. Eu acho que não vai precisar desse negócio. Falar bem a verdade pra vocês. Eu vou destruir essa área de plantação. Deixo essas árvores crescerem. E depois a gente corta elas. Porque realmente eu tô achando que nasce muita árvore natural. E a menos que você ocupe o mapa inteiro. Ou queira ter um lugar muito conveniente pra cortar madeira. Tipo, sei lá, do lado do armazém ou coisa do tipo. Eu não sei se tem tanta necessidade da gente fazer essas plantações. À noite eu não gosto de deixar esse negócio aqui parado. Porque, né, até amanhã tem tempo. Tem chão. Então já deixa o negócio. Porque eles vão levantar. Depois eles vão comer, rezar, brincar. Pra daí depois, né, eles virem buscar aqui. Então é bom que já deixe produzindo. Né, que nesse meio tempo aí é o tempo mais ou menos, né, deles fazerem essas coisas tudo. Aí já vai tá um monte de tijolo ali pronto, né, pra eles fazerem as coisas deles. Aqui dentro tá legalzinho, né, pra gente... Tá da horinha aqui na nossa igreja. Não é funcional, é mais estético do que qualquer coisa, mas tudo bem. Muita coisa aqui a gente tá fazendo esteticamente também. Deixa eu ver aqui o interno. Já tá basicamente tudo concluído, construído. Esses, né, esses pontos aqui. Realmente a gente vai ter que fazer, né, gambiarra pra subir ali, infelizmente. Então a gente vai ter que gastar algum material. Não sei se vai ser de madeira ou o que que é. Mas a gente vai ter que fazer uma escadinha só pra subir lá, fazer e depois quebrar tudo. Mas fazer o quê? Certo? Ó, deixa concluindo aí a construção. Tem muita coisa ainda pra fazer. Isso. Tá fazendo mais coisa ali, beleza. Ó, pera aí. Tem três malucos aqui. Certo? Aparentemente já tem gente, né, querendo fazer os bagulhacos. Whatever. Produz aí, aparentemente já acabei com barro mesmo. Consegui acabar com barro, por incrível que parível. Tinha um monte de barro, velho. Um monte. Mas conseguimos acabar com ele. Certo? Vou pegar mais um aqui um pouco. Deixa ele ficar buscando. Vou fazer. E, basicamente, eu acho que tá terminando, hein, pessoal? Estamos terminando ali, ó. Também estão fechando. Finalmente. Então, é isso. Aqui em cima também tem bastante coisa aí pra construir. E aí, fi? Ainda tem um pouco de calcário aqui pra buscar. Então, deixa eu ver. Barro, 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 barro. Barros. Tá. Eu vi um calcário por aqui. Ó, aqui tem calcário. Então, se você vier pra cá, você consegue um pouco. Calcário, calcário, calcário. Enfim. Mais um pouco ali pra vocês buscarem. Trazer pra nós, Jair. Escavusca. Isso. Vai preparando aí. Quem não tem o que fazer, vai buscando. Vai entregando aqui também. Vai fazendo aí os tijolinhos, né? Que vai precisar de bastante. Até parou ali, né? Produção de metais e tal. Por que parou? Ferro. Ferro tem. Guardando recursos. Zero de um. Talvez seja isso. Talvez seja esse bagulho bugando. Tá esperando um item pra ser fundido. É basicamente isso. Eu falo. Prioriza aqui. Consegue? Tá dormindo. Então, sim. Alguma coisa bugou. Tá guardando recursos. É. É. Então, realmente. Vou colocar um pra produzir sempre. O outro eu vou deixar. É meio bugado, cara. Ele fica guardando eternamente ali. Mas, enfim. Agora ele tá guardando recursos, né? Então ele vai fazer esse aqui. Enfim. Não sei se eu vou ter que deixar uma fornalha pra tudo. Nossa. Se for uma fornalha pra cada coisa, o bicho vai pegar. Vai ser tenso. Falando nisso. Aqui, rapidão. Dá pra fazer um... Machado. Faz aí uma machadinha. Vamos ver se vai prestar ou não. Certo? Tem, ó. Bardiche. Tá vendo? Mesma coisa. Guardando recursos. Por quê? Porque tá em cima. Então, essa bardiche aqui que a gente tava esperando. Não ia sair nunca. Machadinha também. Pra saber que quando ia sair. Nunca. Então, faz, sei lá, umas duas aí. Depois a gente vai ver. Qual que vai ser o resultado. De preferência. Não faça de barras de ferro. Também de ferro não. Faça sempre de aço ou ouro, né? Não sei se ouro tem alguma vantagem. Imagino que é só pra riqueza. Mas no jogo não tem riqueza ainda. Então, estranho imaginar. Tá. Outra coisa que a gente vai ter que fazer, pessoal. Não tem jeito. Vai ter que fazer gambiarra. Então, pula. Ó. A gente vai ter que subir aqui. Certo? Então. Vem aqui. Não, peraí. Então. Eu acho que dá pra fazer um negócio só, hein? Faz o seguinte. Sobe. Certo? Aí você vai ter. Algulinho de palha mesmo. Dane-se. Dá pra colocar ali em cima. Ou não. E não, né? Preciso ter um apoio. Então, você bota, sei lá. Um bagulho aqui de madeira mesmo. Tá. Aí. Imediatamente a gente vai querer subir. Pra fazer esse negócio aqui de pé. Então, a gente tem que botar lá na frente, tá? Vamos economizar material. Você faz esse outro bagulho aqui. Meio. E ia gastar cinco. Cara, gasta mais. Gasta mais. Tá. Ele gasta menos espaço. Mas ele gasta mais material. Beleza. Faz isso. Aí, você sobe ali. Beleza. Talvez, né? Se a gente fizer um negócio maior, fique melhor. Então, a gente vai fazer, então. Assim. Ó. Precisa. Basicamente, é dali até ali. E agora sim, a gente vai passar o bagulho aqui. Vamos ver se vai dar certo. Entenderam, né? Aí, basicamente, você bota um piso aqui pra poder andar. Vamos ver se vai funfar. Só pra subir lá, fazer esse negócio. E depois a gente vai lá e destrói tudo. Certo? Lá também. Por favor, construam. Sentindo aqui a construção. Tá conseguindo fazer. Tá botando os gravetos. Boa. Tá fazendo a estrutura. Boa. 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 Graveto, né? Infinito. Só isso que tem. Talvez não dá pra fazer uma escada de graveto. Mas tudo bem. Certo. Estão buscando aí. Pois, deixa eu ver. Aí. Escada. Beleza. Não foi, pessoal. Agora eles podem subir. Colocam ali os outros negócios. Pronto. Vamos chegando nos outros. Aí a gente faz mais ou menos o outro escafodinho do outro lado. Bom, pessoal. Tá terminando aqui, então, a última parte. A gente construiu ali. Como eu falei. Eu gostaria de fazer umas pontas mais ornamentadas, mais bem feitas ali, certo? Aqui atrás, eu tava pensando em deixar fechado. Cara, de duas uma. O fechado, eu coloco umas janelinhas aqui. Vou botar umas janelinhas, certo? Podia botar, também podia botar, né? Uma sacada, alguma coisa tipo assim, ó. Tá vendo? Pra gente poder sair aqui. Sinceramente, uma entrada ali não ficaria ruim. Ficaria até que charmoso, pessoal. Queria funcionar ou não, né? Por causa daquela coluna que a gente precisa ali. Não sei se na real precisa aquela coluna ali. Mas enfim, tem uma coluna ali, a gente consegue passar por aqui. Dá pra entrar ali dentro. Dá pra construir, dá pra fazer as coisas ali. Então, internamente, tá funcional. Tá totalmente funcional. Parte mais chata da construção aí também, acabou de ser concluída. Agora é só tacar, então, a destruição aqui em massa. Opa! Pode é isso, cara. Você clica ali atrás. Atravessa o clique e você pega os negócios nada a ver. Então, mais fácil você vir aqui, ó. Por partes. Opa! Vai por partes aqui, vai quebrando. Certo? Vem. Opa! Ó, tá vendo? De novo. Clicou errado. Tá atribuído para o zílio, né? Tá. Então, na real. Posso cancelar esse negócio. É meio treta, pessoal. Mas, enfim. Deixa eu fazer aqui rapidão. E é isso, pessoal. Conseguimos terminar aqui o grande monastério. Espero que vocês tenham gostado aí da construção. Espero que tenham gostado aí do modelo que eu fiz, do design. Totalmente original, né? Porcialmente original, né? Alguns estilos aí vindo de fotos e tal. Mas foi o que eu tentei, né? Colocar aqui e trazer para dentro do jogo. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. Sugestões também, como sempre. E nos vemos na próxima. Falou, pessoal!